Fala você que tá assistindo aqui é o React News! Vamos assistir aqui agora o vídeo do Léo Augusto que é o Peludo e Pelado. E tipo, polado. Meu Deus. Tipo um trava-línguas, né? Então antes de começar, já adressa aí e clica para se inscrever. Sele, falta muito pouco pra chegar em 300 mil inscritos. Tô tão ansioso. E vamos começar em 3, 2, 1. Ah, eu tô cansado de viver nessa ilha. Sinto que preciso sair daqui pra conhecer coisas novas. Mas nossa espécie nunca saiu daqui. Temos casa, comida, casa e comida. Cara, só tem eu e você da nossa espécie nesse lugar. Precisamos de um local com fêmeas para darmos continuidade à nossa espécie. Se é que você me entende. É, olhando por esse lado, você tá certo. Mas como vamos sair daqui? Primeiramente, precisamos achar um barco. Eu conheço um cara. Usando as palavras certas, pode ser que ele nos dê qualquer informação. Conversa de avestruz. Eita! Bom, 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 bom. Tá bom, eu falo. Tem um barco randão que passa todos os dias a essa hora no norte da ilha. Se vocês tiverem sorte, poderão achá-lo. Ah, muito obrigado, senhor peru. As pernas da avestruz. Olha só, deve ser aqui o local que o senhor peru falou. A qualquer momento deve passar um barcão. Só eu que tô achando que a gente foi enrolado. Poderemos pedir uma carona para sair desse fim de mundo. Ei, cara, não desanima não. É só a gente boiar e fazer assim com as pernas, ó. A gente pode tentar ir nadando. Eu vou pular primeiro. Aprende como se faz. Isso não vai dar certo, vai. Não dou. Eu não tô conseguindo boiar. Tá bom, calma aí. Um, dois, três e... Já! Olha lá, eu acho que tem um barco ali. Ei, Marujo, gostaria de navegar pelos sete mares? Você acabou de furar o barco batendo em uma pedra. Desse jeito não vamos alugar algum. Eu sou mesmo um idiota. Ei, cara, o que você está fazendo? Pare com isso. Preciso de você para sair dessa ilha. Vamos vasculhar todos os cantos em busca de alguma saída. Se você não parar com isso, eu vou bater a minha cabeça nessa rocha sem piedade. Acho que não foi uma boa ideia. Que bicho louco. Ah, já sei o que devemos fazer, parceiro. Vamos seguir naquela direção para ver se encontramos algum recurso. Olha ali, tem uma bola de basquete. Chuta. Nossa, cara, o que você fez? Aquele era o tal barco que o senhor peru falou. Você que me mandou eu chutar aquela bola, seu trouxa. Ah, bora, bora, vamos continuar. Ai, meu Deus. O que é aquilo ali na frente? Boboletas, eu tenho alergia a inseto. Meu Deus, está cheio de bicho aqui dentro. Cadê você? Achei um portal, entra nele. Mas que lugar é esse? Eu nunca estive aqui antes. Estão cultivando entorpecentes aqui. Vamos destruir tudo isso. Olha só, eu achei um baú. É, vamos ver o que tem dentro. Meu Deus, tem cocô aí dentro. Não tem nada aqui dentro, só merda mesmo. Tem uma placa aqui. Deixa eu ver o que está escrito. Droga, esqueci que eu não sei ler. Como se é burro, cara. Precisamos ir para aquele lado da ilha. Eu tenho certeza de que ali encontraremos o nosso barco para dar o fórum daqui. Vai que eu tenho certeza. Ele nunca foi aí. Meu Deus, chuta tudo. Qualquer um caiu na água. Só temos mais uma chance. Estou contando com você. Vai lá. Ei, consegui. Eu vou atravessar primeiro. Agora é minha vez. Consegui. Boa. E aí, achou o tal barco? Não, não tem nenhum barco. Mas acho que não precisaremos mais de um. Olha só o que a gente achou, cara. Eita. Mano, que história foi essa? Que coisa louca, velho. São dois avestruz com pernas musculosas que saem chutando tudo que eles encontram pela frente. Ai, velho. Que coisa louca, sério. Me fala aqui embaixo o que vocês acharam do peludo e do pelado. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos do Léo Augusto aqui no canal, deixa o like nesse vídeo para saber. E me fala aqui embaixo qual é o outro vídeo que vocês querem que eu assista. E se você gostou, se inscreve no canal. Espero te ver no próximo vídeo. E tchau!